O grande avanço da planilha de fluxo de caixa 4.0 é a sua área de dashboards. Aqui a gente consolidou painéis de indicadores com os principais resultados financeiros do seu negócio para você ter uma análise completa de tudo que você quiser relacionado às finanças da sua empresa. São cinco dashboards principais, um de análise mensal, outro anual, tem análise de contas, de receitas e de despesas. Eu vou explicar cada um desses cinco dashboards agora. Para começar, vale a pena você entender que o dashboard é uma visualização em uma única página dos principais indicadores da sua empresa. Nesse caso, dos principais indicadores financeiros. Na análise mensal, a gente tem, de acordo com a seleção do mês que você fizer, uma visão das suas receitas, despesas, lucro ou prejuízo e lucratividade. Então, você consegue ver esses indicadores aqui. Inclusive, você consegue ver também uma comparação desse indicador com a meta que havia sido traçado para ele. Então, a gente consegue ver que a gente está com receitas positivas, acima do que a gente havia traçado. A gente consegue ver também que a gente está com o lucro ou prejuízo, apesar de ter lucro negativo, abaixo da meta que a gente tinha traçado para fevereiro. E a gente consegue ver isso, inclusive, em alguns gráficos, onde a gente compara receitas com meta de receitas e despesas com meta de despesas. Aqui do lado, a gente também tem a comparação do resultado. Então, a gente teve um mês de fevereiro, onde a gente teve R$4.800 de receita, de lucro, mas a gente tinha calculado uma meta de prejuízo de R$4.000. Então, a gente ficou muito melhor do que a gente havia planejado. A gente ainda também tem análise da divisão de receitas e de despesas, e isso tudo você consegue ver mês a mês. Em alguns momentos, pode ser mais interessante você analisar uma visão anual do seu negócio. Nesse caso, você consegue ver mês a mês, de janeiro até dezembro, quanto você teve de receita, despesa, e nessa linha aqui você analisa o seu lucro ou prejuízo. A gente consegue ver que janeiro e fevereiro foram meses de lucro, já março foi um mês de prejuízo. Você consegue ver aqui também um gráfico de comparação da meta que você traçou com o seu resultado realizado para os três principais indicadores do seu negócio, receita, despesa e lucro ou prejuízo. E você vai ver que esse gráfico é bem legal, porque ele modifica as colunas de cor de acordo com o resultado que você tem. Se o seu resultado foi acima da sua meta, que é essa linha aqui cinza, ele fica verde. Se for abaixo, ele fica vermelho. Então você consegue, de uma maneira rápida e fácil, visualizar em quais meses você pecou, em quais meses você não alcançou o que você havia planejado. Nesse mesmo dashboard, você ainda tem algumas análises para saber meses com maior lucro e menor lucro, e também para saber quanto você tem de contas a receber e a pagar em aberto. E, obviamente, o seu resultado principal, que é o lucro ou prejuízo do ano, e isso em relação à meta daquele item. A gente ainda vai ter a análise de contas. Aqui uma análise mais específica e comparativa. Então, de acordo com a conta que você seleciona, por exemplo, conta de receitas com produtos, você consegue ver o resultado dessa conta no ano, o quanto esse resultado representa do seu total de receitas, e uma comparação dos principais grupos dessa conta. Você consegue ver a evolução mensal desse item também, inclusive um top 5 das contas e a comparação da subconta 1 com a subconta 2. E o legal aqui é que se você escolher um outro item de subconta, por exemplo, estojo, automaticamente o gráfico se altera aqui de comparação. Então, você consegue ter uma análise bem específica. Se você quiser uma análise geral das receitas e das despesas, você tem os dois últimos dashboards. Nesse, você tem um gráfico para comparar os principais grupos de receitas, e aqui você tem um para comparar os principais grupos de despesas, e, obviamente, que você consegue ter uma análise específica de cada um dos subgrupos. Então, você tem para despesas com produtos, quais foram os principais cinco itens que geraram custos aqui, e a mesma coisa vale para todos os outros grupos. Então, essa parte de dashboard é realmente sensacional para quem quer ter uma análise específica, fácil de se utilizar, e sempre trazendo os principais indicadores do seu negócio, os principais indicadores financeiros que a sua empresa teve.